Bom dia pessoal, sejam todos bem-vindos aqui no canal Rota Lusitana, o palco do momento, estou em Monte Redondo Aqui próximo, bem pertinho de Leiria, bem pertinho mesmo de Leiria E vou fazer uma carguinha no Nacional, né? O que é o Nacional? O Nacional são cargas, transportes efetuados dentro do próprio país, aqui só mesmo em Portugal São modalidades Eu sempre explico nos meus vídeos que existem três modalidades Na verdade, se pensarmos aí, pode ser até quatro para motoristas A modalidade que é distribuição, que é aquelas várias entregas só mesmo numa região Tem o transporte nacional, que é esse transporte que você, só dentro de Portugal mesmo O Ibérico, que seria transporte entre Portugal e Espanha, Espanha e Portugal, Portugal e Espanha O motorista fica fazendo cargas somente mesmo aí entre Portugal e Espanha E o Internacional, que é a prática, né? A modalidade que eu faço, que é cargas saindo de Portugal, indo a outros países e depois regressando para Portugal novamente Para você que está chegando aqui pela primeira vez, caiu de paraquedas no canal, muito prazer Eu me chamo Marcio, mostro a minha rotina nos transportes, as minhas viagens, o meu trabalho Passo algumas dicas e informações para quem tem o interesse em viver aqui em Portugal e trabalhar nos transportes Eu cheguei de viagem e o patrão pediu para eu fazer uma carguinha no Nacional Aqui, não custa, vamos lá, bora lá fazer uma carguinha Vim para cá, para Monte Redondo, né? Como eu disse, pertinho de Leiria Vou carregar lá para Lisboa Hoje está um dia bem chuvoso E já vi aqui que a empresa vou ter que abrir dos lados Vou ter que abrir a lona Porque é carregado do lado, pelo menos Pelo que eu estou vendo ali Estão carregando um caminhão E carregam dos lados, então eu também vou ter que carregar dos lados Parece uma coisa, toda vez que chove Eu tenho que carregar do lado Agora eu estou aqui na autoestrada A1 em direção a Lisboa Eu carreguei lá em Monte Redondo Começou uma chuva Tive que abrir os dois lados da lona Eu ia filmar a carga, mas começou uma chuva Deixei para lá Eu falei, nossa, parece uma coisa Toda vez que chove, a carga é pelos lados Tem que carregar dos lados Me fez lembrar o tempo que eu fazia só o Nacional Muitos colegas aí, quem é da rodagem Vai entender o que eu digo O pessoal reclama muito porque Quem trabalha no Nacional, dentro de Portugal No Nacional, a gente costuma dizer que se trabalha muito Porque no Nacional você conduz pouco as conduções O dia todo aí você às vezes conduz cinco horas, seis horas, sete Você saindo aqui de Lisboa até chegar no Porto Vai dar aí seis horas de condução, se muito der isso Dependendo da rota que você fizer, for direto Só que no Nacional você trabalha muito a parte física Porque a maioria das empresas parece sempre que você tem que abrir dos lados Então eu falei, saudade que eu estava de fazer o Nacional Por isso que muitos colegas quando chegam de viagem De várias empresas Não querem, fica com raiva quando a empresa manda ele fazer uma carga Aqui dentro, de um ponto Sei lá, do Porto pra cá pra Lisboa Ou vice-versa, né? O motorista não gosta Porque sabe que é Como se diz Pura bucha Pura bucha Mas enfim, foi uma carga Estou com 23 toneladas A carga de placas De cimento quadrado Assim 30 por 30 mais ou menos São 33 paletes dessas Vamos ver Vamos descarregar ali Na região da Via Longa Ali próximo ao Verca Vou descarregar ali próximo ao Verca E não sei se a empresa vai mandar carregar mais alguma coisa Eu sei que no Nacional A galera reclama dessa parte de Abrir lona Parece que no Nacional a gente abre mais lona Do que no Internacional Pelo menos a chuva deu uma tréguazinha Parou um pouquinho agora São exatamente 3 horas em ponto 3 horas em ponto E você que caiu aqui de paraquedas nesse maravilhoso canal Vá escrevendo aí Você só tem a ganhar em se inscrever e acompanhar o canal Rota Lusitana Porque aqui toda semana tem conteúdo de qualidade Três vídeos por semana Com muita informação Dicas E curiosidades em geral E o melhor de tudo É de graça É de borla Como se diz aqui em Portugal Se pegar aqui sentido Via Longa Já chegando Já Eu acho que é ali pertinho Da Sagres Ali da Da empresa de cerveja Tempinho que eu não venho para esses lados aqui Eles vão Já faz um Um certo tempo já Aqui ó Do lado esquerdo Sim, sim Só que eu acho que não era esse nome Logislink Era outro Mas Por onde é a entrada É ali, mas É ali Era melhor ter feito ali atrás Aí de frente, pessoal Aí é a Sagres Engarrafador aí de cerveja Fábrica da cerveja A gente tem que entrar por essa Por essa via aqui Por essa local Bom, pelo menos aqui eu acho que vai ser no Cais Logique Logique eu conheço Logique eu já entreguei muito para a Logique Descarregado Sim, sim Está sendo aqui o lápis e a cadeira Está bem? Está bem, obrigado E aí Vamos lá. Vamos lá. Mas não. Vai ser pelo lado também. Alegria de pobre dura pouco. O trabalho é efetuado com sucesso. Fim de descarga aqui na região de Vialonga. Já descarreguei. Vocês viram pelo lado, abri os dois lados. Pelo menos não choveu. Já é grande coisa, né? Mas serviço nacional aqui é mais ou menos assim. Empresas grandes, empresas pequenas. Aqui é um armazém grande, tem cais, mas nem sempre descarrega por trás. Às vezes, dependendo do tipo de material, dependendo onde eles vão colocar o material, é pelos lados também. Hoje, duas vezes, em um prazo aí de... Em quatro horas, se for pensar o tempo que eu esperei lá pra carregar, carregar, vir pra cá e descarregar. Deu umas quatro, cinco horas. Abri a lona duas vezes, os dois lados. É assim, eu faço viagens no internacional, às vezes, fico aí 14 dias viajando, 12 dias, 13 dias. Não abro essas lonas nenhuma vez. Tudo por trás, tudo pelas portas. Mas, no Serviço Nacional de Portugal, é muito comum que abre as... Tem que abrir as lonas. Isso aí é muito comum. Mas, enfim, faz parte do nosso trabalho, ossos do ofício. Quem não quer abrir lona, tem que trabalhar ou nos containers, né? Nos contentores, ou nos frigoríficos, ou básculas. Cada tipo de transporte, cada tipo de implemento tem a sua dificuldade, a sua facilidade. Uns preferem frigorífico, porém, frigorífico, se você transporta cargas de temperatura, você tem que ficar com aquele barulho do motor na hora de dormir. Então, não sei. Pois bem, pessoal, um videozinho aqui na descarga em Lisboa agora. Vou esperar, acho que vou ficar por aqui hoje, não tem carga. Já é cinco horas da tarde. A empresa me disse que não vai ter carga pra hoje, só amanhã. Então, agora é procurar um localzinho aí pra descansar, que amanhã tem mais. Curtiram o video? Deixa aquele like pra ajudar o canal. E você que acompanha o canal Rota Lusitana há um certo tempo, considere virar membro aí por um valorzinho bem pequeno aí. O preço de uma barrinha de chocolate. Você contribui e apoia o canal, o conteúdo do canal Rota Lusitana. Um grande abraço a todos. Até o próximo video. E aí